O flagrante realizado pela Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Civil foi na cidade de Inhuma, localizada a 239 quilômetros de Teresina. Segundo a PRF, os agentes flagraram 390 sacos de cimento dentro de uma casa. O imóvel é de propriedade do pai de um candidato a vereador do município. Foi uma ação liderada pelo Ministério Público Eleitoral em razão de ter recebido uma denúncia por meio do aplicativo Pardal, ou seja, participação popular ajudando os órgãos de fiscalização. Então, chegando ao local, foram identificados 390 sacos de cimento, vergalhões, tábuas, materiais de construção diversos. Constatou-se também que a casa tinha sido alugada para uma pessoa que foi identificada como pai de um candidato a vereador do município e que essa pessoa não trabalha com material de construção. O aluguel teria sido a partir do dia 12 de setembro e a carga de cimento teria chegado em um caminhão no dia 21 de setembro. Ou seja, a casa foi alugada apenas nove dias antes de receber esse material. Então, no momento do cumprimento do mandato de busca, lá no imóvel, estavam presentes o Ministério Público Eleitoral, GAECO, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. O promotor do GAECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, falou sobre o caso. O Ministério Público Eleitoral agora instaurará um procedimento investigatório criminal, dará encaminhamento a fim de encontrar provas, além dessas que já foram conseguidas através da busca e apreensão, para eventual ação penal em face daqueles que se beneficiaram pela suposta compra de votos. Em Piripiri, na região norte do Piauí, um ônibus foi detido com 45 passageiros, que tinham como destino uma reunião político-partidária. O ônibus também estava com a documentação atrasada e com problemas nos faróis traseiros. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar os locais de atuação em três municípios do interior do Estado, tudo para conter infrações e também crimes no período eleitoral. Além dos nossos nove postos fixos, de norte a sul do Piauí, decidimos reforçar a região sul, em razão da grande quantidade de ocorrências dos outros anos. Nós teremos reforço em Paulistana, teremos ainda São Raimundo Nonato e Corrente. O objetivo é levar segurança, garantir um pleito seguro às pessoas. As cidades de Bom Jesus, Picos, Valença, Floriano, Teresina, Parnaí, Balegrete, Piripiri, terão postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal durante todo o período das eleições. A Cidade de Bom Jesus